Música Recentemente eu fiz um concurso para ingresso no mestrado da Universidade Federal do Rio de Janeiro e dentre as etapas da seleção havia a apresentação de um tema de um tema de um artigo científico que foi sorteado 24 horas antes Esses artigos científicos se relacionavam com a química já que o mestrado era nessa área Se resumia em apresentar esse tema remotamente com o uso da câmera para três avaliadores E ao final, essa bancada examinadora realizaria uma certa quantidade de perguntas perguntas relacionadas ao tema Enfim, me preparei bastante e ao final da apresentação acreditei vou ser bombardeado de uma quantidade grande de perguntas sobre esse tema Porém, não foi isso que aconteceu As três pessoas As três pessoas lá da bancada, elas pareciam desconhecer o tema E a impressão que eu tive pareciam três cegos em um tiroteio Mas enfim, participei Embora fui eliminado Mas para não ficar todo esse trabalho em vão Então eu decidi fazer esse vídeo Eu vou fazer um vídeo aqui com esse tema Eu vou apresentar a vocês Mas vou apresentar da maneira Da mesma maneira que eu apresentei com os slides Porém de um modo mais devagar Mais explicativo Porque lá havia um tempo Um tempo cronometrado No dia do sorteio A escolha foi de um site eletrônico E o meu artigo científico Foi a teoria da atividade Claro que fui muito mais além daquele artigo científico Eu li bastante sobre o assunto Para montar a apresentação E afirmo a vocês É um tema muito fascinante Eu sinceramente adorei Gostei muito mesmo do tema E se vocês verem até o final E se vocês também entenderem Não apenas a sua aplicação no ensino da química Como de qualquer área do conhecimento Até mesmo Ele poderá ser aplicado em uma empresa Aplicado em uma empresa Assim para motivar funcionários Vamos ver a apresentação É uma apresentação feita Baseada no artigo científico de Lucas E do Hélio A teoria da atividade A teoria da atividade Foi desenvolvida Por um psicólogo russo Chamado Leon Tev Ele foi professor Da Universidade de Moscou Ele foi da época Da antiga União Soviética Ele foi um importante nome Dentro da psicologia histórico-cultural Teve diversos trabalhos Mas a sua grande contribuição Mas a sua grande contribuição mesmo Foi a teoria da atividade A sua teoria A teoria da atividade Como o próprio nome define Possui a ideia central de atividade Para entender como os indivíduos se desenvolvem Segundo ele Todos os seres Só realizam determinada atividade Se houver um objeto E uma necessidade Sendo a necessidade A razão Para o atendimento Do que motiva os indivíduos A realizarem algo Sua teoria Foi a base De muitas Pesquisas Na Rússia Principalmente na área De brincadeiras E da aprendizagem Agora um melhor entendimento Do que realmente Vem a ser A teoria da atividade Temos aqui Um exemplo primitivo Sabemos que Uma das Uma das necessidades Básicas Do homem É a alimentação Imagine então Um homem primitivo E esse indivíduo Tenha fome Com isso ele Precisará buscar Um alimento Para saciar Essa fome Esse indivíduo Ao ver uma presa Essa presa Então será o objeto Que irá se relacionar Com a sua necessidade Criando assim Um motivo Aí esse conjunto Formará uma motivação E ele se sentirá motivado A praticar uma atividade Que será a caça E através dessa atividade Que será a caça É que ele obterá A sua presa E com isso Saciar a sua fome Pela teoria da atividade A necessidade Apenas Ou o objeto Apenas Não cria uma atividade E não fundamenta A teoria A necessidade Precisa Encontrar o objeto Para com isso Gerar atividade Mas qual objeto? Qualquer objeto? Não A necessidade Precisa estar Em sintonia Com o objeto Para gerar com isso Um motivo E com isso Gerar uma motivação Por exemplo Se aquele homem Primitivo Do exemplo anterior Encontrasse uma lagoa Essa lagoa Não será objeto De sua necessidade Sua necessidade É a fome Isso Não levará ele A uma motivação Em resumo A necessidade Em sintonia Com o objeto Gera um motivo Levando com isso A motivação Dando continuidade Ao nosso exemplo Do homem primitivo Temos A necessidade Que é a fome Porém Há casos Em que o homem Irá realizar ações Ações essas Que em nada Coincide Com a sua necessidade Porém Essas ações Devem ser Analisadas E entendidas Dentro do contexto Como por exemplo O nosso Homem primitivo Ele vai buscar Por exemplo Um pedaço de madeira Um cipó Uma pedra E qual a finalidade? O objetivo Dessas ações Criar um machado Mas o machado Não tem nada a ver Com o objeto O machado Não irá saciar A fome Do homem Mas Só iríamos entender Essa ação De criar um machado Ao analisar O contexto Da atividade Com o machado O homem Irá caçar Com mais facilidade O alimento E com isso Saciar A sua fome Agora vamos imaginar A Seguinte situação O nosso Homem primitivo Nunca tenha Construído Um machado Essa seja A sua primeira vez A primeira tentativa De construção De um machado Será o que Leontel Chama de ação Ele provavelmente Irá Construir Uma Segunda vez E Nessa Ele já saberá Amarrar Bem o cipó E Outras vezes Mais Ele Construirá Outros machados Com muito mais Facilidade Então Nessa fase Segundo Leontel A ação Torna-se Uma operação E isso Quando as ações Ficam mais Inconscientes Ou seja Quando ele Aprendeu A fazer o machado Já aprendeu Como dar O nó Ele já Internalizou Para que serve O nó Como deve ser Feito E qual a melhor Maneira De fazê-lo E ao passar De uma ação Para uma operação Ele também Passa do Plano Do consciente Para o inconsciente Isso faz com que Ele se ocupe De ações Mais Complexas De ações Mais Complexas Posteriores Pode o indivíduo Retornar Conscientemente Aquela Operação Leontel Traz Com isso A ideia De Operações Conscientes Mas vem cá Falei tudo isso Mas o que Essa teoria Da atividade Tem a ver Com o ensino Especificamente Com o ensino De química Vamos agora Partir Para um Exemplo De um Professor De química Vamos colocar Que esse Professor De química Entenda Que a necessidade Dessa disciplina No caso A química Seja Para que os alunos Adquiram Conhecimento Científico Então ele vai criar Estratégias Para satisfazer Essa necessidade Uma delas É o planejamento De conteúdos Nesse planejamento De conteúdos Vamos supor Que tenha escolhido Reação química Reação química É um dos Conceitos Essenciais O objetivo Da aula Em si Não coincide Com a necessidade Anterior A necessidade Não é O conhecimento Científico Mas esse Objetivo Da aula Só poderia ser Entendido No contexto Geral Da atividade De ensino Nesse caso Temos que a aula De reação química É uma ação Que faz parte Da atividade Maior Esse ponto É muito importante Para não se Confundir Uma única aula Como sendo Uma atividade Podemos explorar Um pouco mais Esse exemplo Para ensinar Reações químicas É necessário Cálculos matemáticos Como operações Matemáticas Seja Subtração Soma Multiplicação Divisão Relações De proporção Entramos No conceito De operação Os cálculos Matemáticos São apenas Modos Para atingir O objetivo Da ação De ensino Mas por si só Não estão relacionados Com esse objetivo O professor No passado Aprendeu Dominar Esses cálculos E agora Ele percebe A necessidade De usar Esse conhecimento Dentro de uma outra ação Cujo objetivo É entender As reações químicas Parece que Complicou Mas resumindo Resumindo a teoria Os indivíduos Possuem necessidades Que precisam Ser supridas Quando o indivíduo Se encontra Diante de um objeto Capaz disso Ele se motiva A realizar Uma atividade Até aqui Tudo bem Porém Há situações Que se tornam Um pouco mais complexa E a atividade Pode ser constituída Pelo somatório De diversas ações E cada ação Tem um objetivo Diferente Da necessidade E que somente Poderão ser Entendidas No seu contexto E para realizar Essas ações É necessárias Algumas operações Que por sua vez Também não estão Relacionadas Diretamente Ao objetivo Da ação E essas operações Em um determinado Período Da vida Do indivíduo Já foram ações Que tinham como Objetivo A própria A própria ação Do objeto Talvez esse Fluxograma De ter uma visão Melhor É bastante interessante Que a teoria Da atividade Pode ser aplicada Também em uma empresa Com seus funcionários Qualquer atividade Para que ela Produza um bom resultado É necessário O entendimento Dos motivos Das ações E seus objetivos E das operações Necessárias Para que ela Se realize No nosso caso Do ensino É necessário Que o professor Tenha clareza Em sua consciência Que as suas ações E operações Planejadas Ou desenvolvidas De fato Estejam Contribuindo Para a satisfação Da necessidade E com isso A realização Da atividade Seja Seja Efetiva É comum Levar Experimentos Coloridos Como por exemplo PH Para a sala de aula Os estudantes Gostam Desse tipo De coisa A escala De acidez De basicidade Possui Experimentos Tão coloridos E de baixo custo Então por que Não levar isso Para dentro De uma sala De aula Um espetáculo De indicadores Que mudam De cor Diante das mais Diversas Substâncias Do cotidiano É necessário Que o professor Questione Será que Esses experimentos Contribuem Para a aprendizagem Dos conceitos O conjunto De operações Necessais Para realizar Esse experimento É eficaz Na aprendizagem Do conteúdo As operações E ações Realizadas Nesse experimento Ajudam a manter No estudante Uma concepção Mágica E folclórica Da ciência Ou auxilia No ensino De conceitos Científicos Só porque A química É uma ciência Que tem Suas bases Experimentais Isso significa Que vale a pena Usar essa forma Em qualquer circunstância De que modo Eu posso Tornar Esse experimento Mais efetivo Para cumprir A função Da atividade De ensino E de acordo Com o Sá De Sá e Neto Para nós Experimentos Como esse Do modo Como são Apresentados Contribuem muito Mais para A especularização Do conhecimento Químico Do que Efetivamente Com a aprendizagem Dos conceitos Visto Que o conteúdo Fica secundário Na ação Diante do espetáculo Da mudança De coloração Para haver Ações efetivas Dentro da atividade É necessário Que o professor Entenda Como o aluno Aprende O sujeito Que se quer formar Como se apropria Do conhecimento A partir da teoria Da atividade Entende-se que A formação Do professor De química Não pode ser Não pode ter Princípios genéricos De teorias Psicológicas Isso não leva A atividade De ensino Consistente É necessário Entender Que a psicologia Existe Em Diferentes seres humanos Logo Tem que haver Diferentes Processos De ensino O que ocorre Muitas das vezes Com professores Licenciados É a mistura De PAG E outros mais Sem ter a clareza De suas teorias E suas diferenças Vamos através Desse slide Consolidar O que vem a ser Operação E o que vem a ser Ação Temos aqui Um exemplo De uma aula De estequiometria Para uma aula De estequiometria Tem que ser usado Muito a regra De três Agora uma coisa Que é fundamental É que o professor Perceba A diferença Entre aquilo Que para ele Já está Operacionalizado Mas que para o estudante Aquilo ainda se encontra No campo Da ação Entenda bem A ação E a operação São processos Cognitivos O professor O professor Tem que ficar Sempre atento Ao detalhe De que para ele Certos elementos São triviais E já se encontram Incorporados Porém Não Para o estudante Que é ali Ele pode estar A dificuldade Para o entendimento Do conceito A regra de três Para o professor É uma operação Mas pode ser Que para o estudante Seja uma ação E nesse caso A consciência Do estudante Ficará ocupada Com aquilo Que ainda Não foi Operacionalizado Que é a regra De três E isso dificulta A aprendizagem Do conceito O professor Por sua vez Poderá Ou reclamar Da falta De pré-requisitos Mais fácil Para ele Ou se for Um bom Profissional Desenvolver Ações Para ajudar A operacionalizar Aquilo que o estudante Ainda não Conseguiu Em um segundo Exemplo Temos aqui A tabela Periódica Temos por exemplo O elemento oxigênio Que na visão Do professor Que já tem Operacionalizado Ele é gasoso A temperatura ambiente Possui seis elétrons No último nível E ele sabe Diferenciar o oxigênio Do elemento Do oxigênio Molecula Já na visão Do aluno Requer tempo Pois ele ainda Está no processo De ação Ele necessita De evidências Entre os níveis De aprendizagem Saber diferenciar O oxigênio Elemento Do oxigênio Vasoso Molecular E exatamente Nesse ponto Crucial É que podemos Compreender Que aquilo Que o professor Tem operacionalizado É o que o aluno Vai operacionalizar E podemos Compreender Que não é o melhor Químico O melhor pesquisador O melhor escritor O melhor doutor O melhor Que tem pós-doutorado Que tem pós-doutorado Não necessariamente Será O melhor professor Temos aqui O ato De ler E escrever Com facilidade Parecer uma Habilidade natural Espontânea Porém É uma habilidade Adquirida Não é De modo Espontâneo Assim como Uma bailarina Que requer Treinos diários Intensos Exaustivos Uma dedicação Um estudo Sistemático De espaços Convivência Com diferentes Expressões Musicais E diferentes Modalidades De danças Para com isso Alcançar o seu objetivo De ser uma Excelente Balarina Com o professor Ocorre a mesma Coisa Nesse estágio Assim como A balarina O professor Pode improvisar A partir dos Imprevistos Lidar com as Singularidades De cada aluno De cada situação Pedagógica É importante Que o professor Se pergunte Se pergunte Por que Precisamos Ensinar Química E é também Necessário Que o aluno Também questione Por que Precisamos Aprender Química Temos Diversos Trabalhos De pesquisa Envolvendo Metodologias Estratégias Para se levar A motivação Dos alunos Mas temos Um questionamento A fazer Será que Apenas Os alunos Precisam Ser motivados Na sala De aula Bom Resumindo Até agora Vimos que Os motivos Se relacionam Com o encontro De um objeto Diante das necessidades Que são colocadas Para o indivíduo Vimos também Que aplicado Ao ensino A necessidade Do professor Nesse entendimento É que o professor Tenha a consciência Do que faz No campo educativo Ter consciência Das operações Por que O que Para ele É uma operação Para o estudante Pode ser Uma ação Que a atividade De estudo Dos alunos Não surge De forma Biológica Que ela Está relacionada Com diversos aspectos Das condições sociais Nas quais Ele está inserido Vocês Já observaram Que uma criança Inicia em uma escola Com Uma necessidade De agradar Ao adulto Ao longo do tempo Essa necessidade Se transforma E os motivos Mudam É isso Que é um papel Importante do professor Entender E trabalhar Para que os alunos Transformem Esses motivos O professor Precisa entender Por que ensinar Por que ensinar Dessa forma E não daquela Para que com isso Ele gere Novas necessidades E com isso Gerem novos motivos Para Leon Tev Ele dividiu Os motivos Em motivos Compreensíveis E motivos eficazes No uso Compreensíveis O indivíduo Possui conhecimentos Dele Mas isso Não o levará A desenvolver Atividade No nosso exemplo Aqui Da química O estudante Pode estar Ciente da necessidade De conhecer Essa matéria Mas apenas Isso Pode não fazer Com que ele Estude Essa matéria Entenda A atividade Não está ocorrendo A partir Dessas Necessidades E caso Caso surja Um outro motivo Que substitua Esse Ou que era Para ser Uma atividade Vai se tornar Uma ação Vamos colocar Aqui um exemplo Em que Alunos Precisam estudar Um conteúdo Que seja Ligações químicas E que O objetivo Específico Seja Conseguir Notas Então O que deveria De ser Uma atividade Se torna Uma ação Ele poderá Estudar Apenas Para obter A nota Ou poderá Também Colar Às vezes As duas Ações Em conjunto Não pense Que isso É uma Exclusividade De alunos Secundaristas Não Isso é O que acontece Nas universidades Nas até As melhores Universidades Do país É importante Ressaltar Que tanto Em uma ação Como em outra O estudante Não aprende nada Mesmo que ele Tenha apenas Estudado E não colado Porque ele Estudou Apenas Para obter A nota Foi apenas Uma ação Uma experiência Muito comum É o estudante Formado Dizer Eu não me lembro Mais disso Você tenta Lembrá-lo Com algumas palavras Chaves Eu mesmo Com o livro Eu mesmo Ainda assim Insiste Que não lembra Mais daquilo Aí culpa o tempo É curioso É como andar De bicicleta Algum momento Da vida Alguém Tentou andar De bicicleta Com certeza Algum adulto Ajudou E aquilo ali Ficou operacionalizado Se ele precisar Andar novamente De bicicleta Ele tem aquilo Em mente Operacionalizado Não será Não será mais Uma ação Existem Muitas pesquisas Em educação Colocando métodos Alternativos No lugar Do tradicional Como por exemplo Um jogo Para ensinar Química Mas para o professor Aplicar Esse método É necessário Que ele Se questione Da clareza E necessidade E motivos E por sua vez A motivação Do aluno Será que A sua atividade Está sendo O estudo Ou será que A sua motivação Está apenas Em superar o colega Numa competição Então os estudos De química Acabam Ficando em Plano secundário Para Leontev Necessidade Depende Das condições Objetivas Que estão colocadas Para o indivíduo Realizar a atividade Parece ficar claro Que a teoria Da atividade Ensina Dois aspectos Importantes Para o professor Em formação Se o professor Entrar em uma sala De aula Achando que vai encontrar Alunos motivados Alunos ideais Alunos interessados Em modelos quânticos Ligações químicas Etc Ele vai ter Uma grande frustração Em um segundo aspecto É que o professor Faça um planejamento Das atividades Uma conversão Dos motivos Compreensíveis E eficazes Que busque motivos Auxiliares Para que o aluno Tenha o encontro Do objeto Para gerar A necessidade O professor Também necessita De um objeto Que eu coloquei Que eu coloquei Que eu coloquei Aqui como exemplo Um experimento E uma necessidade Que é um laboratório É importante Ressaltar Que Que esse processo Não é linear E não demora Uma ou duas aulas Ele é preciso Ele é um processo Contínuo Dinâmico Exige atenção Pedagógica Constante E depende De condições Objetivas Da realidade Que eu cerca Também Para finalizar É necessário Para um ensino Realmente eficaz Que tenhamos Alunos motivados Seja por metodologias Alternativas Mas que tenhamos Também Professores motivados Bom Espero que Tenham gostado Da apresentação E é claro Que a teoria Da atividade Vai muito mais Além Do que Isso aí E caso Alguém Conheça E tenha Alguma Alguma coisa A acrescentar Pode colocar Cá embaixo Pode ficar A vontade Afinal Ninguém sabe Tudo nessa vida Somos Somos Eternos Aprendizes Música Música